E começou a funcionar em Sorocaba uma das duas bacias de contenção de enchentes do Jardim América, na zona sul da cidade. Ainda faltam as obras urbanísticas, mas o sistema já funciona para conter as enxurradas. A região frequentemente é atingida pelas cheias que prejudicam os moradores e também o trânsito. A obra da bacia de contenção de cheias, localizada no Jardim América, está quase pronta. O sistema de drenagem da água da chuva já está funcionando. A represa por onde cruza o Córrego da Água Vermelha tem capacidade para 31.875 metros cúbicos. O próximo passo é a urbanização do local, que deverá ser transformada em um parque, segundo anunciou o prefeito José Crespo durante uma entrevista coletiva de prestação de contas. Vai ficar uma das áreas mais aprazíveis da cidade. Aquilo que já foi uma vez um charco, não havia nem acesso, hoje vai ser um parque. Isso aconteceu principalmente em razão das inundações que estavam sendo frequentes até poucos meses atrás. Uma outra bacia na mesma região está em fase inicial de construção. Será uma represa maior com capacidade para 74.750 metros cúbicos. As datas de entrega das duas obras, que devem custar 12 milhões de reais, estão definidas. Nós observamos que no tocante, a primeira bacia, que é essa do Jardim dos Estados mesmo, até o fim de setembro deste ano a obra poderá ser inaugurada. E a segunda bacia, até abril do ano que vem, também vai ser inaugurada. O objetivo da obra, que começou em 2011 e já teve 28 licitações e várias paralisações, é evitar enchentes na região, que tem poucos moradores, mas muito tráfego de veículos. Os alagamentos eram comuns no bairro, principalmente nas avenidas Washington Luiz e Bento Mascarenhas. Funciona assim, a bacia tem capacidade para um determinado volume. À medida que ela vai enchendo, a água vai sendo drenada por esse sistema de extravasamento. Isso acontece aos poucos, o que evita o transbordo e, consequentemente, os alagamentos. A importância é evitar os alagamentos, evitar que a água entrasse nas residências, como víamos há muito tempo, o trânsito interditava nessa região. Então, é uma obra muito importante para a cidade e um pleito muito antigo dos moradores.